Vocês condenariam o Edenil se ele for jogar no Grêmio? Depois de parte da torcida do Inter ter ameaçado a família dele? Ter feito campanha criminosa contra ele? Fala, gurizada! Vambora! Vambora para as coisas mais importantes ditas durante o dia aqui nos Cortes do Baldasso. Mas antes, deixa eu te perguntar o seguinte. Atrasou a prestação do teu carro? Uma, duas, três prestações atrasadas. Daqui a pouco estão te ameaçando até de busca e apreensão do teu carro. Tu tá apavorado. Porra, vou perder o meu carro que eu comprei, um bem que eu adquiri e tal. Calma, calma. Conversa com a líder assessoria nesse WhatsApp que tá aqui na tela. Chama eles no WhatsApp aqui. Eles vão conduzir uma negociação, um acordo e tal, pra chegar a valores justos, pra evitar que tu perca o teu bem. Vão resolver o problema pra ti. Nesse WhatsApp que tá aqui. Chama a líder assessoria agora e não vai ter erro, tá bom? Vamos pros Cortes. Eu vou dizer uma coisa agora pra todos vocês. Eu vou dizer uma coisa agora pra todos os colorados que estão assistindo aqui. Vocês condenariam o Edenil se ele for jogar no Grêmio? Depois de parte da torcida do Inter ter ameaçado a família dele, ter feito campanha criminosa contra ele, sendo que ele era o melhor jogador do Internacional, vocês condenariam se ele jogasse no Grêmio? Vocês acham o quê? Que ele tem que ter amor pelo Internacional depois do que fizeram pra ele aqui? Vocês acham que ele tem que ter amor pelo Internacional depois do que fizeram pra ele no Inter? Desculpa, gente. As pessoas têm sangue correndo nas veias. As pessoas têm sangue correndo nas veias. Depois que o que fizeram pro Edenil se ele for aqui, no Internacional, a maneira como mandaram ele embora, o que parte da torcida fez com ele e com a família dele no último ano dele no Inter, o Edenil se veio pro Internacional em 2017, quando ninguém queria jogar no Inter. Quando ninguém queria jogar no Inter, porque o Inter tava na Série B. O Edenil se foi protagonista de um Internacional que chegou à final da Copa do Brasil de 2019 e de um Internacional que não ganhou um campeonato brasileiro por causa de um impedimento, que ele tava um pouco adiantado. Ele foi protagonista de um Inter que brigava por títulos. E ele foi enxotado do Beira Rio por essa gestão e por uma parte da torcida. Aí vocês querem que o Edenilson recuse uma proposta do Grêmio? Só o que me faltava. Deixa eu dizer uma coisa pra vocês. O Edenilson, tem muita gente que pode estar perguntando, ah, o Edenilson interessa ao Grêmio. O que interessa isso pra nós? Por que a gente tem que tratar sobre isso? Se o Edenilson não é mais jogador do Internacional e a quem ele interessa é o Grêmio. Cara, o Edenilson virou um símbolo. O Edenilson virou um símbolo de muitas coisas. Claro que interessa falar do Edenilson. O Edenilson virou um símbolo inicialmente, de forma errônea, absurda, cruel e burra, virou um símbolo de derrota do Internacional. Porque o Inter estava sem ganhar títulos. Só que o Inter está sem ganhar títulos desde 2011. O Edenilson chegou em 2017. Só que o time em que o Edenilson era protagonista, e o Edenilson era o grande protagonista do Internacional de 2017 a 2022, o time do Edenilson disputava títulos. O Edenilson disputou títulos. O Edenilson, como protagonista do time, levou o Inter a uma decisão de Copa do Brasil. Levou o Inter a não ganhar um campeonato brasileiro só porque foi roubado e por um impedimento. O Inter era competitivo com o Edenilson. E aí fizeram essa campanha absurda, cruel e nojenta para que ele fosse embora, incluindo a atual gestão, não só por parte, a parte podre da torcida, mas pela gestão de que se o Edenilson fosse embora, o Inter estaria encerrando um ciclo de derrotas. O Edenilson foi embora e o Inter piorou muito. O Inter nunca mais disputou nada. O Inter nunca mais disputou um título. O Inter nunca mais foi protagonista de nada depois que o Edenilson foi embora. Nunca mais. Eu não estou dizendo que é por causa do Edenilson que isso aconteceu. Não estou dizendo que é por causa do Edenilson. Não, ele não é tão importante assim. O Inter não disputou mais títulos por causa de uma gestão horrorosa. Não é por causa da saída do Edenilson. Só que é um símbolo a saída do Edenilson porque mostra muito sobre como foram os últimos três anos de decisões equivocadas e tortas da atual gestão do Internacional que nos traz hoje, ao término dessa gestão, a uma condição de ter passado vergonha nesses 36 meses. Vergonha. Vergonha. Nunca na história do Inter nós acumulamos tantos fiascos. Nunca. Então é por isso que a gente não aceita que digam que a gente está no caminho certo. E o Edenilson, se ele realmente for jogar no Grêmio, eu não tenho coragem de ficar chateado porque ele aceitou uma proposta do Grêmio. Porque o Edenilson não tem motivo nenhum para ter nenhum carinho do Internacional depois do que fizeram com ele. As pessoas têm sangue correndo nas veias e merecem respeito. Coisa que o Edenilson não tem. Fala, gurizada. Fala, gurizada. Estão curtindo os cortes aí? Então tá. Segue lá. Vamos curtir mais porque tem mais coisa importante que foi dita. Antes, deixa eu dar um recado para vocês aqui. Está com o nome sujo? Hein? Te atrapalhou com uma dívida, não conseguiu pagar e agora está com o CPF negativado, CNPJ da tua empresa preso nas instituições de proteção ao crédito. Tu tá trancado, tu não consegue trabalhar. O que tu faz agora? Ah, baldás, tem que pagar o que eu tô devendo para limpar o meu nome. Até é. Mas tu pode limpar o teu nome agora, já antes de quitar o que tu tá devendo com a Life Assessoria. Tá aqui na tela o WhatsApp. Chama eles. Numa ação rápida, segura e eficaz. Eles vão limpar o teu nome agora para tu voltar a ter crédito agora. Até para poder trabalhar, para pagar o que tu tá devendo, tá bom? Chama no WhatsApp. Vamos lá. Tem informação do Scarpa. O Scarpa fica mais distante do Internacional. Tem mais o volante que fica na pauta do Internacional. Eu acho isso o máximo. O Inter monitora. É a informação de um dia. Conhecendo como funciona a atual gestão do Inter, no outro dia tu já sabe qual é a informação. Tal jogador fica mais distante do Internacional. É sempre assim. É sempre. A gente pode... Porque as coisas não mudam. A essência não muda. Entendam isso, meus queridos e amados telespectal ouvintes que estão aqui. Entendam uma coisa. A essência não muda. Muda uma coisinha aqui, uma coisinha ali, mas a essência não muda. Essa gestão, ela age assim. E ela não vai deixar de agir assim. Vamos lá. Santo Oliveira. Você sabe que eu tenho uma tese, né? Eu tenho uma tese que eu já disse pra vocês. Ganhar títulos é circunstancial. Ganhar títulos é circunstancial. Porque é uma decisão. Disputar os títulos é obrigação do Inter. Estar presente, ver sim, ver não, numa decisão de competição é obrigação do Internacional. É isso que nós, torcedores, exigimos. O título, ele é circunstancial. Porque, gurizada, vamos combinar uma coisa. O Inter, em 2019, vice-campeão na Copa do Brasil. 2020, vice-campeão brasileiro. Tava vindo. Era só seguir o processo. O Abel Braga terminou o trabalho do campeonato de 2020, em 2021, já na gestão Barcelos, com um time formado que precisava de acréscimos. Nós nunca vamos entender, nunca vamos aceitar, não é entender. Entender, depois a gente entendeu. Tem competência. Mas nós nunca vamos aceitar o presidente Barcelos não ter sentado com o Abel Braga e ter dito o seguinte, Abel, a gente até tinha ideia aí de um outro treinador, mas não tem como, né? Nós queremos continuar contigo aqui. Tu tá fazendo esse trabalho excepcional. Continua conosco aqui. Vamos agregar o que precisa, nos aponta aí, nos ajuda aqui a apontar o que que precisou pra ganhar esse campeonato brasileiro. E a gente vai atrás. Era só fazer isso. Tava vindo, gurizada. Tava pintando, tava amadurecendo o título, porque a gente tava presente em todas as competições. Lucas, velho, nós estamos há três anos montando time no meio do ano. O presidente Barcelos só monta time no meio do ano. Tá? E aí não dá tempo de arrumar time e monta time com um monte de problema, né? Mas vamos lá. As principais... Vamos mudar aqui. As principais contratações do Inter de cada temporada do Barcelos são próximas ao meio do ano. No ano passado foi Pedro Henrique, Depena, Wanderson, neste ano foi Valencia, Arangues, Rocher. E aí não dá tempo. Porque até a adaptação... Ah, mas chegou a semifinal. Sim, o ano passado também foi segundo colocado no campeonato brasileiro. Mas se tu consegue montar um time... Eu não tenho mais na minha vida aquela expectativa de montagem de time dia 5 de janeiro pra começar a pré-temporada. Mas em fevereiro, no máximo, até o começo de março, tu tem que ter o teu grupo feito e formado. Não adianta. Não adianta. É assim. E aí no meio do ano, aí sim, aí tu agrega. Agora o Internacional, no primeiro semestre desse ano, gente, o Inter no primeiro semestre desse ano, estava jogando com o Luiz Adriano de centroavante. O Internacional, no primeiro semestre desse ano, não tinha definição sobre o goleiro. Jogava o goleiro. Aí veio o John, aí esse aqui. O Internacional, no começo desse ano, não tinha camisa 5. Porque ninguém, tu não conseguia contratar um 500 camisas 5 no Atas 4. O Inter conseguiu formatar suas soluções pra fazer um time aceitável que o Inter tem hoje, um time aceitável. Embora mal treinado, mas o Inter conseguiu ter um time, não um grupo, um time aceitável em julho. O ano passado foi a mesma coisa. O ano passado, o Mano Menezes pega o Inter cheio de novas contratações, começa a ajeitar, não deu tempo de passar pelo meu lugar. E aí o Inter se apruma com o Mano Menezes no segundo semestre pra conquistar a incrível taça segundo colocado no Campeonato Brasileiro. Então é importante eu colocar, eu vou tentar manter a calma que você sabe que esse assunto me irrita muito. Porque nós temos o pior trabalho de base da história do Inter sendo feito neste momento na gestão do Barcelos pelo Gustavo Grossi, que já era pra ter sido demitido há muito tempo. E aí alguns defendem, dizendo o seguinte, pra saber os resultados do trabalho do Grossi precisa de alguns anos pra florescer no time principal. com uma justificativa de que ele está trabalhando os bem-meninos na captação pra lá adiante sim ter jogadores surgindo. Então faz o seguinte quem tem essa argumentação, me explica as categorias sub-14 e sub-15 do Internacional. Que são, em tese, esses que o Grossi descobriu e que vão ser o futuro do Inter. Que perderam todos os confrontos pro Grêmio. Me expliquem. Ou também não é o trabalho do Grossi. Ou não dá pra botar na conta do Grossi. Me expliquem. Nós estamos diante de uma tragédia que vem acontecendo nas categorias de base do Inter. O meu problema não é só o que está sendo feito agora. O meu problema é quantos anos vai demorar pra consertar o que essa gestão fez na base do Internacional. Essa é a minha preocupação.